E aí galera, voltando com o programa na moral, depois de três meses fora do ar, por motivos óbvios, quero mandar um beijão para a Lisa, que nos salvou apresentando o programa na moral durante esses três meses, mas outubro começou, Vida Nova, o programa retomando suas atividades, e quero dizer também que eu estou na Life Academia e hoje a Cris não me escapa. Estou com o Rodrigo Ponce, que vai falar sobre uma nova modalidade, quando o Maurício falou, não, é o crossfight, eu falei, será que ele se enganou, não é o crossfit? Não, é o crossfight mesmo, bom ter aqui no programa na moral, Rodrigo. Tudo bem? Então, fala sobre o crossfight. Seria movimentos de luta, misturado com um movimento de treinamento funcional. Existe já em São Paulo o nome Funcional Fight, porém é patenteado, a gente adaptou o nome aí, para também não fugir do que propõe, que é o queimar caloria, trabalhar o core, parte de resistência em circuito e movimentos de luta, para aprender também a se defender. Porém, o foco não é aprender a lutar, o foco é se movimentar e suar. Condicionamento físico, né? Por exemplo, eu consigo perder minha barriga se eu fizer um treinamento. Se manter uma dieta aí, um bom... A gente já começou a abacalhar, já está falando de dieta, mano. Não posso comer pizza nem Coca-Cola, mas não dá, né, cara? É, um pouquinho pode, né? Porém, se tiver uma frequência, que nem aqui, a gente tem aula segunda, quarta e sexta, oito da manhã, terça, quinta, uma e meia. Por enquanto, tem esses horários só de tarde e de manhã. Mas se tiver uma frequência boa nessas aulas mais aeróbias e na musculação, dá para alcançar um objetivo legal. Aliás, a gente está na nova sala aqui da Life, aqui no piso superior. Achei demais essa ambientação, tijolos aparentes, nem parece que está em uma academia. E o que usa o equipamento? Usa o Bob, por exemplo? O Bob é o mais utilizado, né? O seu amigo aí, que apanha um pouquinho. O TRX, as barras, os halteres, cada aula, como a gente estava falando, sempre dinâmica, com bastante variedade de movimento, peso corporal, bastante corda, pula-cordas, pneus. Existe alguma alternativa, Rodrigo, por exemplo? Eu não posso pular corda, porque eu perei o joelho e tal, não sei o quê. Aí os alunos pulam corda, existe uma outra atividade alternativa. Se a pessoa tiver alguma lesão, alguma coisa, a gente adapta na hora, faz alguma coisa que ela possa fazer, em forma de aquecimento. Sempre dá para improvisar alguma coisa, caso o aluno não possa realizar algum movimento, devido a alguma lesão que ele já tenha conseguido no passado. E aí eu estava vendo aqui atrás, assim, antes de começar a gravar, eu vi umas... tem luva, tem colchonete, tipo um ai-tai, daqueles... ajoelhar, tem isso? Tem os aparadores, a gente dá trabalho ajoelhada. Luva para trabalhar a parte de boxe, também para proteger as mãos, né? Para não dar o soco no bob, que parece que é macio, mas se dá soco forte, machuca. Os aparadores para dar chute com o peito do pé, ajoelhada, tem raquete também de taekwondo, para trabalhar chute com mais velocidade. Aparadores, manopla, né? Para trabalhar sequência com os braços. E... E contato, às vezes, corporal, um contra o outro. Porém, não para machucar, mas para trabalhar o movimento. Às vezes o que pega, assim, é o cara... O cara começa a treinar, aí dá aquela rotina, dá uns meses, o cara já não quer vir mais treinar. Aí parece que aqui não há essa rotina. O cara chega, não sabe o que ele vai ter no treino, né? Chegou aqui, pau-pereira. Seu garanto, toda aula é uma aula diferente. Está dada a dica, ó. Rodrigo Ponce, aqui na Academia Sala Nova. Ambiente novo. E não sai daí, que a gente volta já. Na moral! O programa na moral continua aqui na Life Club. Vou falar com o Anderson. Porque a gente estava batendo um papo aqui com as câmeras desligadas sobre o body pump, que eu achei imbecilmente que havia meio que acabado. E na verdade, não, né? Continua forte, né? Firme e forte. Aqui, na verdade, na Life é uma das aulas mais cheias, onde todos os dias esgotam as senhas, né? A galera procura bastante. Porque é uma alternativa diferenciada da musculação. Tem muita gente que não gosta de musculação. Aí vai fazer o quê? Vai pro body pump, que é a combinação dos melhores exercícios da musculação com música e em aula coletiva, né? Que a galera gosta por causa da bagunça, a turma é sempre bem animada. É bem legal, bem legal mesmo. Existe uma rotina na aula? Ou o cara chega aqui, pô, cada aula é um momento diferente? O embalo das músicas é diferente? Não, existe uma rotina assim. A gente segue uma programação também das músicas, né? A gente trabalha o corpo inteiro. Cada música é um grupo muscular. Então, a gente fica pelo menos umas três semanas numa periodização. Com as mesmas músicas, que a galera aprender a treinar e depois aumentar as cargas pra ter mais resultado. Na tua opinião, quais são os melhores benefícios, assim, de body pump? Tem idade limite? Por exemplo, eu meio gordinho, consigo fazer a aula dessa? Não, não tem idade. É pra qualquer nível de aptidão física, né? E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Se eu meio gordinho, consigo... Pô, consegue sim. Consegue fazer. Consegue. E admitiu que eu tô gordinho. Então, amanhã, terça-feira, eu estou aqui treinando lá. Pesado. Pode vir que vai conseguir fazer. Pode vir. Enrola um rock'n'roll na vela? Tem rock'n'roll, tem putz putz, tem todo tipo de música. Anderson, bom tê-lo aqui no Namorado. Obrigadão. Pra dar a dica aí, cara. Tchau. 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 E aí